O Palmas Futsal recebeu a equipe do Operário de Laranjeiras do Sul no ginásio Monsenhor Engelberto, com o fronto da oitava rodada da Série Ouro. E o Palmas começou melhor, teve as principais chances na primeira etapa. Apesar do volume, o primeiro tempo terminou em 0x0. Na volta do intervalo, o castigo, Rappi, colocou Laranjeiras em vantagem, 1x0. Mas o Palmas não desistiu e após jogada pela direita, Rato empatou, 1x1. Nos minutos finais, o Laranjeiras teve a chance de fazer o segundo, mas parou nas defesas do goleiro Calil. O Palmas também parou no goleiro Veloso. E o jogo terminou 1x1. O Operário fica em oitavo na tabela, já o Palmas em décimo terceiro.